O gerente do Edinho mesmo falou, ah, liga na central. Ela não sabia. Então, o que vocês vão ter de problema? A maioria dos gerentes não sabem. Não sabem. Então, se você falar com o seu gerente, vai falar, ah, não é aqui, é só para cliente private, só para cliente eterno. Cara, o gerente que falar isso para você, ele não sabe. Pega a nota que nós publicamos hoje no altarendablog.com.br e manda para ela, que lá vai ter todas as telas que nós publicamos. Essa aqui é uma tela do computador do gerente. O Visa Infinity A Eterno do Bradesco, como vocês sabem, é um cartão feito de metal. E o cartão do Bradesco, você pode solicitar aí até 7 cartões adicionais pelo Visa Infinity A Eterno de graça. Só que o titular do cartão não tem isenção da anuidade. R$ 1.680 sem isenção por investimentos ou por gastos mensais. Então, o titular é obrigado a pagar anuidade e os adicionais são isentos. Só que o Visa Infinity A Eterno, por enquanto, ele continua limitado ao Lounge Key e limitado ao Dragon Pass. O titular, os adicionais e 12 convidados por ano junto ao Lounge Key e Dragon Pass. O cartão, ele pontua no private. Quantos dias? 2.5? Isso. 2.3. Não, 2.3 no Prime. 2.3 no Prime, top tier. E 4 pontos no private. Os pontos deste cartão nunca expiram junto a Livelo. E todos os benefícios que o Visa Infinity tem, como o Dragon Pass, que passa direto à sala da Visa, ao First Class da Visa e a qualquer outra sala VIP que acessa a Lounge Key e Dragon Pass, além dos Lounge Bradesco, que acessa através desse cartão. E as parcerias do Bradesco, que tem a Ambar ilimitado e VIP Club em Brasília, também com esse cartão. E todos os benefícios demais que o Bradesco tem, como o Cinemark com 50%, o Teatro Bradesco com esse cartão também. No entanto, para ter esse cartão até então, só podia ter esse cartão quem tivesse 1 milhão investido no private top tier, com renda superior a 50 mil reais. E a outra opção era o private com 4 milhões investido para ter esse cartão nessa nova versão. Ocorre que tanto no private quanto no prime top tier a anuidade é a mesma, porém com um benefício diferente. No caso, a pontuação, que seria 2.3 contra 4. E aí o que aconteceu? O nosso membro do canal, o Marcelo Chen, já havia conseguido uma informação para nós. E hoje, oficialmente, o Edinho... Manda para mim aqui no corporativo, aquela mensagem do Bradesco. E aí o Edinho conseguiu hoje... Edinho não. O Edinho não, desculpa. O Marcelo Chen conseguiu hoje uma informação... Olha, quem tinha para a gente aí? Não, não. No corporativo. No que você está me mandando mensagem para mim. Isso aqui, ó. Aí aconteceu. O Marcelo Chen foi na agência. E eu vou mostrar a tela para vocês de como que aparece o A Eterno agora na prateleira de cartões do Bradesco. Então o que acontece? A partir de agora, hoje o Marcelo Chen foi o primeiro. E o Jonathan... O Jonathan Cardini. Jonathan Cardinale. Jonathan Cardinale, esse cara aqui, ó. Gente boa também. Pegou o segundo membro do canal para pegar o cartão A Eterno. O Jonathan Cardinale. O Chen foi o primeiro. O Jonathan Cardinale foi o segundo. E eu vou explicar para vocês, então, como que vocês vão adquirir esse cartão aí. Bem, vocês precisam ter pelo menos 100 mil de limite atrelado ao Visa Infinity, tá? E aí, caso você tenha isso, caso você tenha, o que vai acontecer? Vocês vão chegar na... Não é pela central, é pelo gerente. Vocês vão ver, ó. Essa aqui é uma tela do computador do gerente, tá? O gerente falar para você, ah, pede na central aqui, ele não sabe. O gerente do Edinho mesmo falou, ah, liga na central. Ela não sabia. Então, o que vocês vão ter de problema? A maioria dos gerentes não sabem. Não sabe. Então, se você falar com o seu gerente, ah, não é aqui, é. É só para cliente private, só para cliente A Eterno. Cara, o gerente que falar isso para você, ele não sabe. Pega a nota que nós publicamos hoje no altarendablog.com.br e manda para ela. Que lá vai ter todas as telas que nós publicamos. Tá, ó. Essa aqui é uma tela do computador do gerente, tá? 100 mil é o mínimo para o cartão Visa Infinity A Eterno. E se você não tem o Visa Infinity, tem um Elo Nankin, e a sua gerente for contratar o cartão, vai abrir essa tela aqui, ó. Vai mostrar todos os cartões que estão na prateleira disponíveis para vocês. Então, nessa prateleira tem lá, ó, Visa Platinum, Visa Infinity, normal, Visa Elo+, Elo, tudo puxei disponível. Elo Grafite, The Platinum Car, e lá no final, ó, vocês vão ver lá o código, é o VEC100. A VEC100 é o código de pedir esse cartão. Então, ó, Bradesco, Visa Infinity A Eterno, VEC100, ó. Aqui embaixo, ó. É uma tela do gerente. Tá vendo? Então, você não tem necessidade mais de ter 300 mil, 500 mil, milhão no Prime e ser Prime Top Tier. Agora, o Xen não é Prime Top Tier. O Xen é Prime normal. O Xen, ele é exclusivo. É exclusivo, né? É exclusivo. Ó, 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 ó. Aprovadíssimo, 100 mil de limite no cartão dele, tá? Então, gente, nessas condições, o que acontece agora? O Bradesco abrindo dessa forma, vocês terão uma possibilidade de ter um cartão ilimitado como, por exemplo, o Autos do Banco do Brasil. Então, você tem um cartão bom para as salas VIPs, ilimitado ao longe aqui, ilimitado a Dragon Pass, pontuação 2, aí não é boa, pontuação é 2.3. A anuidade também não é legal, é 1.680 e não tem isenção. Ah, eu consigo negociar? Cara, o Bradesco não vai te dar um cartão de metal com custo nas alturas para confeccionar um cartão e te isentar um cartão simples assim, sem investimento, sem nada. Então, assim, se você não tem condições de ter o cartão, não perca seu tempo, porque é um cartão para altíssima renda. Você pode nem ter essa renda para ter o cartão, você vai ter um limite de 100 mil ou mais. Só que se você não tem condições de pagar uma anuidade de 1.680, com tudo que o cartão te oferece, é uma perca de tempo você pedir o cartão. Você vai ter um cartão de metal, a anuidade vai chegar, você vai negociar, não vai conseguir, você vai ficar nervoso com o banco. Então, nem se estressa com isso. Não tem condições, continue com o que você tem. Tem condições de pagar? Pede. Se for aprovado para você, você terá um eterno de presente aí de metal, um cartão maravilhoso, top, bonito, um dos mais bonitos de metais que nós temos aí, com mais de 20 gramas de peso, né? Jean, o que você acha desse cartão? O que você achou dessa estratégia de Bradesco? Tem alguma opinião sobre? Bom, é um cartão, sem sombra de dúvida, acima da média, é um cartão diferenciado, pode ser constituído de fato de metal. Porém, pessoal, ele não é o melhor cartão do Brasil, ele passa longe. O kit de boas-vindas dele, como já divulgamos, inclusive aqui no canal, não é tudo isso. Vai vir no melope preto, é a mesma coisa, porque não é... É o mesmo que o private, né Jean? É o private, mas é o cartão prime. Não, mas ele é diferente do private, né? A embalagem do private é uma, o cartão do prime é outra, né? Exatamente, exatamente. Porém, é um cartão que, se você tiver disponível, se você tiver um investimento lá, que não seja o equiparado, por exemplo, a um milhão ou alguma coisa, é capaz de você conseguir um acordo com a gerente, né? Já que ela já está tendo livre acesso à solicitação do cartão. Porém, saiba que, no pior das hipóteses, vai chegar a anuidade de R$ 1.600, caso que, com o Dutz, por sua vez, tenha uma anuidade inferior e oferece muito mais benefício do que esse Aeterna do Bratisco. É, o Jean fez uma colocação boa. Eu não tinha nem pensado nisso ainda. Mas, só para vocês terem ideia, a anuidade desse cartão, R$ 1.680, em comparado com o Visa Infint da Porte Seguro, que também é R$ 1.500, a Porte te dá o Priority Pass, o Dragon Pass e o Lounge Key por R$ 1.500. O BRB, o Infint, tanto no Eurobike quanto no Visa Infint normal, ele te dá acesso limitado, titular, adicionais e três convidados por visita. Então, assim, você tem Priority Pass, Lounge Key e Dragon Pass. R$ 1.500 também. R$ 1.500,00